Meu Deus, o Shih, só tem um aí, abre aí Agora está aqui, olha O Shih, só tem um aí, abre aí Agora está aqui, olha Agora está aqui, olha E pra cá 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 Música Oh, cheiro churara minha, quem tem o senão? Tu não. Em meu coração, quem é o meu coração? Quem é o meu coração? Tu é, tu é. Oh, me amei, quem tem o senão? Tu não. Não, 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 não. Meme, quem tem o senão? Quem aqui? Fimhi, quem tem o senão? Començo não há uma luta em isso. Eu quero falar. Ei, eu estou falando. Quem tem a luta em? Eu quero falar. Você, você quer saber? Boleto, 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 e boleto massa, Etre Bascrela, Boleto, 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 colocando massa, Etre Bascrela. O que é isso? Eu vou te arrepender na grã, grã, grã Mão alha é, em breve. 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 Muito obrigado. E aí, gostei. E aí, aqui vem aqui, pra gente! E aí, aqui vem! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.